Tu tem um bunker, não? Na minha casa tem. Tu tem um bunker mesmo? Tem. Claro, é mais lúdico assim, mas tem, cara. Como que é o teu bunker? Cara, minha casa nova, ela... Sabe o que é um caixão perdido? Não. Quando você faz a construção, você tem que respeitar uma metragem de área construída, né? Então, vamos supor, meu terreno tem 500 metros, eu posso construir até X, tá? Mas tem algumas áreas que são estruturais pra casa, que você tem que levantar a parede. Isso se chama caixão perdido, teoricamente você não pode construir nada ali, tá? Ó, se tiver alguém na prefeitura de Santana de Parnaíba vendo isso aqui, não tem nada disso em casa, tá? E aí, assim, depois que você tira a documentação, aquele pedaço tá lá, não vai ter mais fiscalização, não vai ter mais nada. E quando a gente tava construindo, eu falei, puta, cara, aqui tem um espaço gigantesco embaixo da piscina, uns 40 e poucos metros quadrados, que dá pra fazer uma coisa da hora. E aí eu fiz a bunker, assim, a gente colocou concreto reforçado em cima, tem nas paredes ali, você tem uma parede que tem quase, são três blocos daqueles de... Aguentaria uma bomba? Não, acho que não, em cima não. Ah, tá, sim. Em cima não. Mas é... Mas um apocalipse zumbi é... Oh, com certeza. Com certeza, tem um sistema de cisterna lá, enfim. A única coisa que eu não estou... Viver quanto tempo no bunker? Depende de coisa que eu levar. Entendi. Tem uma parada que os caras... Tem um canal que é muito bom, não sei se o Sobre Inicialismo, o Júlio Lobo, já veio aqui, né? Que o cara tá numa pegada de mostrar aí, por exemplo, que ele é xilápia em caixa d'água. Umas paradas assim. Se você tiver todo esse suporte pra conseguir ter alimento lá, sem ser o que você tá estocado, de repor isso, você fica lá indefinitivo. Isso é da hora demais, né, mano? Porque você tem um sistema de cisterna com a captação d'água em fluxo positivo, né? Que você vai entrar mais do que você consome. Você vive pra caralho lá, comendo peixe, plantando massa. É, até começar a dar problema em peça, né? Sei lá, por exemplo, você vai querer ter um negócio de painel solar lá, vai queimar algum circuito, você não vai ter como repor, alguma coisa assim, né? Entendi. Então, assim, tudo tem seu prazo de vida útil, né? Mas você não acha que o mundo vai acabar mesmo e por isso você tá fazendo um bunker, né? Porque eu acho da hora pra caramba. Não, cara. Tipo um incave, né? Não, cara, é isso que eu tô fazendo lá. Igual a sala que vocês têm ali embaixo, botar o slipperama lá. Ah, será que é mal? Pô, tem o slipperama personalizadinho ali do Aira Secreta que é bonitão. Confesso que eu tenho essa pila também, velho. Ah, pô, cara. Tem um negócio de derrame assim. Botar uma mesinha de poker, uma mesinha de sinuca. Vou fazer um quartinho lá embaixo também pra se for trazer um outro parente lá, tiver faltando espaço, fica lá embaixo. É um apartamento, na verdade. Tem uma cozinha, tem um banheiro, uma suíte lá e vai fechar com um tampo de madeira ali daquelas que correm, sabe? E bom que não deve ter barulho nenhum lá dentro. Cara, não tem. Como é que é a ventilação? Ar-condicionado. Ar-condicionado e tem que ficar ligado com frequência pra tirar umidade. Mas tem uma clarabóia. No canto tem uma clarabóia pra entrar um pouco de luz natural e também tem essa circulação de ar, né? E até também vai fazer ali como rota de fuga, né? O pessoal fala, né? Você tem uma bunker que só tem uma entrada, é um sarcófago, na verdade, né? Entendi. Tu pesquisou pra caralho o negócio de bunker antes de construir o seu? Existe a comunidade dos bunkers men no Brasil? Aqui no Brasil não, cara. Tem um ou outro, mas o conceito de sobrevivencialismo no Brasil é muito menos apocalíptico que lá nos Estados Unidos. Então o cara aqui que tem, ele chama de preppers, né? O pessoal que se prepara aqui no Brasil é muito mais, pô, vamos fazer uma parada isolada do mundo que seja autossustentável. Então aqui vai ter minha plantação, aqui vai ter onde eu vou ter a minha água, aqui vai ter o local onde se eu precisar me defender, eu vou me defender. E é mais nesse sentido, assim. De bunker subterrâneo, no Brasil não tem uma comunidade tão grande assim, mas tem muito conteúdo lá de fora. De bunker subterrâneo, no Brasil não tem uma comunidade tão grande assim, mas tem um